Faltando pouco mais de um ano para as eleições municipais de 2024, as movimentações estão a todo vapor nos bastidores da política picoense. Em recente entrevista, o vereador Rinaldinho, do MDB, por exemplo, defendeu que a Câmara Municipal tem capacidade de indicar o nome na formação das chapas majoritárias, que seja como candidato a prefeito ou a vice. Para falar sobre esse e outros assuntos, estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio do Jornal de Picos, o vereador Rinaldinho. Boa tarde, vereador. Seja muito bem-vindo ao nosso telejornal. Boa tarde, Credson. Boa tarde a todos os amigos e a todas as amigas que nos prestigiam através da TV Cidade Verde, de Picos e de toda a macro-região picoense. Vereador, eu já começo perguntando, diante dessa fala do senhor, o picoense pode esperar, quem sabe, o nome do vereador Rinaldinho como pré-candidato à vaga, nessa corrida ao Palácio Coelho Rodrigues, seja como pré-candidato a prefeito ou a vice, compondo uma chapa majoritária? Olha, eu defendo e continuo defendendo que a Câmara Municipal de Picos tenha um vereador fazendo parte da chapa majoritária, seja como candidato a prefeito, seja como pré-candidato a vice, prefeito, mas o vereador é aquele que está em contato direto com a população, é o para-choque da administração municipal. Então, eu acho que chegou o momento de termos, como eu falei, um vereador participando da chapa majoritária. Mas isso ainda demanda um bom tempo, as eleições só são no próximo ano, ainda vai ter o período de pré-campanha, onde todos vão poder defender o nome de cada um que assim desejar. E nós vamos estar aguardando. Vereador, recentemente, até nas redes sociais do senhor, nós encontramos algumas postagens de viagens que o senhor tem feito, algumas conversas com algumas lideranças políticas. O senhor esteve em Brasília, inclusive a gente tem registros, e você confere agora na sua tela o senhor ao lado do ex-secretário de Saúde do Piauí, o Florentino Neto, deputado federal. E eu pergunto para o senhor, nessa visita à capital do Brasil, conversando, nessas reuniões, o que estava sendo discutido em pauta, vereador? Eu tive, como você falou, na semana passada, em Brasília, acompanhando o deputado federal Florentino, uma extensa agenda de visita aos órgãos, às secretarias, aos ministérios, que tratam de agricultura, especialmente a agricultura familiar. Como vocês puderam ver pelas fotos, nós estivemos aí em reunião com a doutora Patrícia Lima, que é a secretária nacional de agricultura familiar, onde há um interesse do governo Lula de ter as políticas voltadas para o pequeno produtor rural, para o homem do campo, coisa que, na administração do ex-presidente Bolsonaro, foi deixado de lado. Nós tivemos na Anaté, que é a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, onde a gente procurava pleitear cursos de assistência técnica aos nossos produtores, bem como também estivemos na Conab, haja vista que, aqui em Picos, nós temos uma unidade armazenadora de grãos, de milho, onde a gente pleiteava e questionava como é que hoje o pequeno produtor pode comprar um saco de milho do mesmo preço de um atacadista. Qual o incentivo o pequeno produtor tem para comprar o milho lá na Conab? Então, lá eles nos explicaram que, no governo Bolsonaro, foi editada a medida provisória, onde o subsídio que era para os pequenos produtores deixou de existir. Então, há uma preocupação do presidente Lula, desses secretários que por lá visitamos, de fazer com que essa lei deixe de existir e o pequeno produtor possa, sim, ter o direito de procurar a Conab e comprar um milho subsidiado para poder, ali, atender todas as suas aves, quem tem criação de porcos e assim sucessivamente. Em um dos registros que a gente estava conferindo no vídeo, eu vi uma foto do senhor ao lado do ministro Wellington Dias, um nome forte a se duvidar, o maior nome aí do PT aqui no Piauí. Você confere agora a foto aí, o deputado Florentino Neto, o vereador Rinaldinho e, logo ao centro, o ministro Wellington Dias. Aproveitando essa foto, vereador, e falando de eleições municipais, no último pleito aqui em Picos, o senhor apoiava o candidato do PT, o empresário Arauginho. Em um momento anterior também, o senhor foi da base do prefeito, o padre Valmi, também do PT. Para as eleições do próximo ano de 2024, o senhor sendo do MDB e hoje a gente tem um nome aí que está sendo ventilado, quem sabe a encabeçar uma chapa pelo MDB, que seria o do Pablo Santos, como é que a gente encontra o vereador Rinaldinho nesse cenário? Num cenário que a gente teria, por exemplo, o Pablo Santos encabeçando uma chapa, sendo esse nome do MDB, mas o senhor também com essa caminhada ao lado do Partido dos Trabalhadores aqui em Picos, em reunião, conversando também com o ministro Wellington Dias. Primeiro eu quero agradecer ao ministro Wellington Dias por nos ter recebido lá no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O super ministério, como você falou, uma pessoa hoje que em Brasília está fazendo um trabalho brilhante à frente do Ministério do Desenvolvimento Social. E voltando agora para a questão política, o que eu posso dizer é que na eleição passada nós acompanhamos o empresário Arauginho, foi o nosso candidato a prefeito, infelizmente não conseguimos ganhar a eleição do Arauginho para prefeito de Picos e eu acredito que toda a discussão política que possa existir para as oposições aqui na cidade de Picos tem que ter a participação do empresário Arauginho. Ele é quem tem que ser o capitão desse time se ele não puder ser o nosso candidato a prefeito aqui em Picos. Hoje, se você perguntar a todas as forças políticas que compõem a oposição, qual o melhor nome? Seria o do empresário Arauginho. Infelizmente, temos essa questão do parentesco que ele tem com o governador Rafael Fonteles, mas o Arauginho é quem tem que fazer todo esse trabalho, ser o capitão desse time. Como você falou, o nosso amigo, doutor Pablo Picoense, secretário de Turismo do Estado do Piauí, já lançou a sua pré-candidatura a prefeito de Picos pelo MDB. Não temos nada contra o nome do doutor Pablo, mas a política é a arte do diálogo. Você tem que conversar, tem que ouvir, tem que juntar todas essas forças que compõem a oposição. Por enquanto, temos só o nome do doutor Pablo, um bom nome, por sinal, e esperar também essa definição do Arauginho para que a gente possa unir todo esse grupo e ir para uma pré-campanha, e se Deus permitir, lá no futuro, uma campanha vitoriosa. Da parte do vereador Rinaldin, eu quero dizer que eu não sou obstáculo a qualquer nome que venha a ser escolhido como nosso pré-candidato a prefeito de Picos. Como eu disse, o que eu sempre prezo é que, independente de oposição, situação, possa ter também um vereador fazendo parte da chapa majoritária, haja visto que várias eleições passadas a gente já não teve mais a figura de um vereador fazendo parte da chapa majoritária. Mas estamos aí, estamos trabalhando, ouvindo a população, ninguém pode ser candidato de si mesmo, e, como você falou, eu sou do MDB, com essa relação de amizade com o empresário Arauginho, mas tem também com o doutor Pabllo e com todas as outras forças políticas que compõem a oposição. Diante da fala do senhor, vereador, eu consigo observar, quando o senhor fala de todo o peso do nome do empresário Arauginho, que seria esse nome aí a encabeçar esse grupo de oposição, o senhor entende, então, que o nome do Arauginho teria mais chances de levar essa eleição se comparado com o nome do deputado e hoje secretário de Turismo, Pablo Santos? Eu acredito que se você também fizesse a mesma pergunta ao doutor Pablo Santos ou a qualquer outro líder da oposição que faz parte da oposição hoje, todos eles vão afirmar a mesma coisa. O nome natural de pré-candidato a prefeito seria do Arauginho. Isso não temos dúvida nenhuma. Nós estivemos agora segunda-feira com o governador Rafael Fonteles. Lá nós fomos tratar da participação das lideranças de Picos na elaboração do orçamento. Ele está chamando os vereadores das principais cidades do estado do Piauí. A única fala que ele fez relacionada à questão política foi que esse mesmo time que apoiou no ano passado a eleição do governador Rafael Fonteles, ele queria que esse mesmo time estivesse unido. E, como eu falei, esse time tem um capitão que é o ex-candidato prefeito de Picos, Arauginho, que por uma questão familiar, por ser sogro do atual governador, possa estar impedido de ser candidato e, com esse impedimento, ele possa aí unir todo esse grupo que defende o nome dele, queria que fosse ele, num novo nome, que já foi colocado pelo atual secretário de Turismo, em entrevista aqui mesmo, na TV Cidade Verde, do doutor Pabllo como pré-candidato a prefeito de Picos. Quando o senhor fala que o desejo do governador Rafael Fonteles seria que esse mesmo time da eleição agora de governo do estado seguisse junto, hoje a gente encontra o governador Rafael Fonteles do PT e o vice, o Temístocles, do MDB. A gente pode esperar também, diante desse cenário, que o PT e o MDB possam seguir juntos nessa chapa majoritária aqui, quem sabe, com o Araujinho encabeçando essa chapa e tendo como vice o Pablo Santos, do MDB? Você consegue visualizar isso? Com certeza, eu não vejo problema nenhum, tanto do Araujinho encabeçando ou se ele não puder encabeçar, sendo o doutor Pablo encabeçando. Quando o governador quis, fez essa fala sobre esse time, essa união para as eleições municipais, eu acho que ele quis se dirigir da seguinte maneira, lá estavam os vereadores da oposição, oito vereadores da oposição, estavam vereadores do PT, do MDB, do PC, do B, mas também estavam os três vereadores que estão na situação, mas que são ligados ao deputado Nerinho e que hoje faz parte da situação na administração municipal. Então, quando ele fala que quer esse time que votou no governador Rafael Fonteles o ano passado, unido para as próximas eleições, eu acho que ele quis ali dizer o seguinte, o time já deu certo no ano passado, onde eu tive uma maioria estrondosa em picos com mais de 7 mil votos e eu acredito que esse time estando junto de novo, a gente consiga fazer o prefeito municipal. Falando então do legislativo, do legislativo municipal, o grupo de oposição hoje na Câmara de Vereadores é um grupo que está bem fechado, com um diálogo muito bom dentro dessas discussões quando se pensa nesse grupo de oposição. O senhor acredita que esse grupo ele também vai seguir unido nas eleições de 2024? Porque a gente sabe que são vereadores de siglas diferentes, que a gente falar agora dentro de uma perspectiva de legislativo municipal é um cenário, mas quando se parte para a corrida ao Palácio Coelho Rodrigues tudo pode mudar. O senhor acredita que esse grupo de oposição ele segue firme até lá? Olha, o que eu posso dizer para você com a experiência que eu tenho que não é de muito tempo, é só de 20 anos como vereador aqui na cidade de Picos, é que o sentimento que uniu a oposição alguns meses atrás na eleição da Câmara Municipal ela continua o mesmo no sentido de marcharmos unidos para as eleições municipais do próximo ano. Lá nós temos o atual presidente que abandonou uma secretaria, que entregou uma secretaria para poder vir para a oposição. Nós temos lá o vereador Toninho de Chicar que acompanhou na maioria do seu tempo político o atual prefeito Gil Paraibano e ele se afastou da administração para vir para a oposição. nós temos o Marcos Buriti que tinha uma secretaria na administração atual e que entregou a secretaria também hoje faz parte da oposição. Nós temos os vereadores da oposição que desde o início do atual mandato do prefeito de Picos continua também na oposição. Então esse sentimento de união que teve na eleição para presidente da Câmara Municipal onde todo mundo duvidava e que foi até inédito no Piauí com repercussão em todo o Estado. Nós conseguimos alinhavar com um trabalho bem árduo no sentido de convencimento de todos esses que deixavam até a administração para vir para a oposição. Eu acho que também com muita conversa com muita calma e com esse sentimento de união a gente consegue levar esse grupo no próximo ano para as eleições municipais unidos. É isso. conversamos com o vereador pelo MDB em Picos o vereador Rinaldinho trazendo para a gente bastidores de política eleições 2024 eleições municipais em Picos você tem aqui na tela da sua TV Cidade Verde Picos. Vereador eu queria agradecer pela entrevista. Eu agradeço a você Clédio agradeço a oportunidade de me dirigir a cada um picoense e a todos que fazem também a macro região e a todos da TV Cidade Verde meu boa tarde a todos. Boa tarde ao senhor.